Acabei de fuçar o guarda-roupa aqui de casa e encontrei essa maletinha aqui. Aqui tem uma verdadeira relíquia que vou mostrar pra você agora. Meu, aqui tem nada mais, nada menos que o meu videogame Playstation 2. Confesso pra você que eu tinha esquecido que eu tinha ele. Eu não sei se os controles estão aqui. Não, tá aqui. Tá aqui, ó, os dois controles do meu videogame. Os dois controles estão aqui. Achei os memory card dele também, que por sinal, também são dois. Meu, e aqui tá o meu videogame. Deixa eu destravar aqui, peraí, vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Olha essa belezura. Olha essa belezura. Sei lá, eu devo ter ele há mais ou menos uns oito anos. Agora, se tá funcionando, eu não sei. Só que tem um detalhe. Eu preciso encontrar os CDs, porque não adianta mais ele tá funcionando e não ter CD pra jogar. Quem é dessa época? Fala aí pra mim. Você teve um desse também? E se você teve quais jogos você jogava, hã? Quase meia-noite. E eu precisava mostrar isso aqui pra você. Gente, olha só. Achei a minha bolsinha de CDs do videogame do meu Playstation. Quantos jogos eu tenho aqui parado? Meu, olha isso aqui. Cara, que nostalgia. É jogo demais. Aqui eu devo ter mais ou menos uns 50, 60 jogos. Mais ou menos. Um jogo que eu jogava bastante era esse aqui, ó. Bomba Pet. Eu era bom, eu era bom, eu era bom. Eu amava jogar futebol. Só que agora tem um pequeno detalhe. Encontrei meu videogame por acaso. Revirei as coisas aqui e encontrei os jogos. Só que agora, aonde está o cabo que liga o videogame e o cabo de energia? Não sei onde tá. Amanhã eu vou procurar esses benditos cabos e vou ligar meu videogame. E vamos torcer pra que ele perde, que ele funcione. Esses dias o meu tio foi pra Porto Seguro, Bahia. E eu falei pra ele, tio, se você encontrar uma pimenta, traz pra mim. Mas eu quero aquela pimenta bem ardida. Porque reza a lenda que uma das pimentas mais picantes aqui do nosso país é lá da Bahia. E ele trouxe. Só que detalhe, vazou um pouco da mala. E agora eu quero experimentar pra ver se realmente ela é ardida. Ai, meu Deus do céu. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Jesus amado, a cor disso aqui. É, quem entende de pimenta, que no caso não sou eu, pode dizer que só pela aparência dá pra saber se ela é ardida ou não. Vamos ver. Ai, Jesus amado. Ó, o cheiro é bem forte. Vou colocar um pouquinho. Ai, Jesus. Ai, 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 ai. Ai, uma gotinha só pra começar. Ai. Água na boca. Ai, 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 ai. Hum. Confesso. Que não é ardida, não. Pra ser uma pimenta bem ardida, até vou colocar mais um pouquinho. Nossa, agora tem bastante. Olha. É ardida. É ardida. Só que, ela é uma pimenta diferente. Ela é ardida, mas é saborosa ao mesmo tempo. Meu. Ah. Até vou tomar uma coquinha. Meu Deus. Meu Deus. Ardida e saborosa. Aprovado. É ardida. É ardida. É ardida.